A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. As aulas na escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP, estão suspensas até quarta-feira, dia 5 de abril, em virtude do trágico acidente que vitimou uma professora da escola. Segundo a direção, os pais dos alunos que iriam estudar hoje à tarde foram avisados a buscar seus filhos. Os alunos que utilizam o transporte público foram encaminhados de ônibus com auxílio do Centro de Referência de Assistência Social e SMEC. A informação foi repassada pela diretora da escola Luanda Alves Triboli no início desta tarde.